Abertura Paulo Roberto Maciel, 6 barra Edição do Web Jornal do Paulo Maciel De segunda-feira 23 de novembro De 2020 Falta uma semana para terminar o mês Gente Está passando rápido, né? Mês de novembro faltando apenas Uma semana para O seu término 23 de novembro De 2020, Santos do Dia São Clemente I São Columbano Santa Lucrécia Dia de Ação de Graça 24ª Semana do Tempo Comum Na Igreja Católica Apostólica Romana A fase da Lua É crescente, começou no dia 22, você que planta De acordo com a Lua Você que corta a juba O cabelo, de acordo Com a Lua Então, a Lua é crescente, hein? Deixa eu ver Ah, sim Além de ser Dia de Ação de Graças E do Santos Clemente Primeiro Columbano e Lucrécia Dia do Engenheiro Eletricista Um abraço para Todos esses Profissionais Profissionais que executam Essa atividade Agora vamos aos indicadores Econômicos A inflação dos últimos 12 meses De acordo com o índice Utilizado pelo Banco Central 3,92% Taxa Selic 2% ao ano É a taxa oficial do governo É estipulada pelo Banco Central 2% ao ano É a menor taxa Da história do Brasil O salário mínimo em vigor Vale R$ 1.045 O salário mínimo Por hora R$ 4,75 E por dia R$ 34,83 A Bolsa Brasileira Fechou em queda Na última sexta-feira 0,59% O dólar norte-americano Fechou em alta De 1,37% O dólar fechou A R$ 5,38 Temos o café Também A cotação do café em grão Saca de 60 quilos No centro de comércio De café de Vitória Na sexta-feira Que foi dia 20 Não é isso? 20 de novembro de 2020 O Cunilon Vica Corrida R$ 7,8 R$ 381 O Arábica Bebida Rio R$ 379 E o Arábica Bebida Dura Bebida Dura Isso mesmo Arábica Bebida Dura R$ 476 Tá bom? Informações pra você Nesta segunda-feira 23 de novembro de 2020 No Web Jornal do Paulo Maciel Agora vamos falar de emprego Se tá procurando emprego Quem sabe se você consegue? Processo seletivo Em São Gabriel da Palha Processo seletivo na Prefeitura A Prefeitura de São Gabriel da Palha Realizará processo seletivo Para contratar servidores Por meio da empresa Omni Concursos Públicos Limitada De acordo com as leis Federais e municipais Para isso, inclusive, foi publicado Um edital Número 002 Barra 2020 Que dispõe sobre a abertura De inscrições Processo seletivo Provas Títulos E etc Serão selecionados candidatos Para as vagas Vamos ver aqui Disponíveis na função pública Especificada no edital Será admitida apenas inscrição Pela internet Tá bom? Endereço eletrônico é www.omniconcursospublicos.com.br No meu blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Eu vou deixar tudo lá escrito Tá bom? Olha, já começou a inscrição No dia 17 Começou E vai até o dia 7 de dezembro Não haverá cobrança de taxa de inscrição Tá bom? Olha, tem vaga para assistente social Do programa Bolsa Família Assistente social do programa Incluir Auxiliar de cuidador social Cadastro de reserva Cuidador social Cadastro de reserva Tem vaga para educador físico Entrevistador social Instrutor de informática Motorista Cadastro de reserva E motorista do programa Incluir Tem mais ainda Oficineiro de artes Oficineiro de música E orientador social Ah, ainda tem ainda Uma vaga Para psicólogo do programa Incluir Tá vendo? Vagas na prefeitura de São Gabriel da Palha No noroeste do Espírito Santo Licitações em Colatina Olha, pregões e tomadas de preços Previstos para este mês de novembro Aqui na cidade de Colatina Que é a minha base de trabalho Eu falo daqui E vai para Para o Brasil e para o mundo Internet tem essa coisa Você pode falar às vezes Que qualquer localidade Vai, espalha-se pelo mundo Por isso temos que ter responsabilidade Naquilo que fazemos Vamos lá Então a prefeitura de Colatina Fará pregões eletrônicos presenciais Às oito horas Nos seguintes datas 25 de novembro Para formalização de registro de preços Para aquisição de fraldas descartáveis Geriátricas e pediátricas Essa licitação está a cargo Deixa eu ver de quem está a cargo Porque cada licitação tem uma secretaria responsável É a Secretaria de Saúde Saúde No dia 26 tem registro de preços Para aquisição de licença de uso de software Para escritório Microsoft Office 2019 Standard Dia 27 tem formalização de registro de preços Para aquisição de materiais de construção Secretaria de Obras Dia 30 de novembro Contratação de empresa Para executar a reforma elétrica e civil Na escola Amélio Forrec Secretaria de Obras Dia 1º de dezembro Agora passamos para o mês de dezembro Tomada de preços Contratação de empresa especializada Para execução de subestação Aérea trifásica de 75 KVA Contratação de empresa Contratação de empresa para execução de subestação de trilhado e forro Secretaria de Obras é a responsável 1º de dezembro ainda Pregão presencial para aquisição de mesas Vitrine para exposição no Museu de Colatina Da Secretaria de Cultura 2º de dezembro Pregão eletrônico para aquisição de cones De sinalização Secretaria Municipal de Trânsito Então São algumas licitações Que vão acontecer em Colatina Olha, hoje é dia de Terço dos Homens Nesta segunda-feira tem a oração do Terço dos Homens No auditório Bento 16 Do edifício João Paulo II Em Colatina No centro da cidade Será a partir das 18 horas Com capacidade para 30 pessoas Nesse tempo de restrições Por causa da pandemia Então Aquele distanciamento É obrigatório comparecer de máscara E no local é verificada a temperatura corpórea Deve estar até 37 graus Se passar de 37 Tem que procurar um médico, hein? E no local é fornecido álcool em gel Para Higienizar as mãos Tá bom? Logo após o Terço Tem missas 19 horas No sexto dia Da novena Em honra Nossa Senhora das Graças Também tem missa Antes Ao meio-dia tem missa Da novena Mais informações Se você quiser participar Ligue para 2102 5010 Ou então Compareça A Secretaria Paroquial Da Catedral Que fica no primeiro andar Do edifício João Paulo II Vale dizer Que a Catedral de Colatina Ainda está passando por reformas 337 vagas No Cine de Colatina, hein? É O quadro de avisos Da agência Do Cine Sistema Nacional De Empregos De Colatina Anuncia para estes dias Que há 337 Oportunidades De trabalho Olha só 337 Eu passei lá Eu passei lá na última Sexta-feira E verifiquei Essa quantidade Boa De chances Para emprego O atendimento presencial Está sendo realizado Mas só Com agendamento Tá bom? Os interessados Devem ligar para o telefone 3721-7102 Referencialmente O atendimento Continua sendo online Segundo informa A direção Da agência De empregos Ok? Olha A informação completa Está no Meu blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Aí você procura Resumo de notícias Do dia 23 de novembro De 2020 Tá tudo escrito lá Pode copiar à vontade Real Noroeste Vence Olha O Real Noroeste Jogou no último sábado 21 de novembro De 2020 Contra o Águia Negra Do Mato Grosso do Sul No estádio José Olímpio da Rocha Em Águia Branca Aqui no Noroeste Do Espírito Santo Quatro atletas Testaram positivo Para a Covid-19 No exame Anterior ao jogo E não participaram Todos eles Estão assintomáticos Ou seja Não apresentam Sintomas Aqueles incômodos Da enfermidade O Real Venceu o jogo Em 3 a 1 Os gols Os gols De Marcel Parabéns Parabéns aí Ao Real Noroeste Nosso representante Na Série D Dado Do Campeonato Brasileiro E o meu Flamengo Venceu Venceu no último sábado O Flamengo Venceu a primeira partida Sob a direção técnica Do treinador e goleiro Rogério Sene A vitória foi De 3 a 1 Sob o Coritiba No estádio Mário Filho É o estádio Do Maracanã No Rio de Janeiro O jogo foi no sábado A noite Dia 21 de novembro De 2020 Os gols foram De Bruno Henrique Do Uruguaio Arrascaeta E René O Flamengo Soma agora 29 pontos ganhos Vale dizer que Na terça-feira Dia 24 de novembro De 2020 O Flamengo Encara O Racing Pela Copa Libertadores Mega Senna Tem apenas Um ganhador Meu Deus do céu Eu não acredito Picardia Uma coisa dessa Ah é Pra mim Eu entendo Como picardia Porque um prêmio De 76 milhões Mais de 76 milhões Aí pra um Um apostador Uma aposta Pelo amor de Deus Eu sempre torço Para que saiam Muitos ganhadores Para que Né A premiação Mas é questão de sorte De jeito não Sorte é uma coisa Que acontece Às vezes o sujeito Tá virado pra lua Né Então É assim que eles dizem O sujeito tá virado Pra lua Aí Dá uma sorte dessa Então no sorteio Número 2.320 Da Mega Senna Realizado no sábado 21 de novembro De 2020 Houve apenas Um ganhador Na faixa principal O prêmio dele É de 76 milhões 128 mil 06 30 35 39 42 E 48 Olha Confira aí o seu cartão Você que É apostador Que joga Na Mega Senna Quem sabe Você pode ter feito A quina Ou a quadra É 06 30 35 39 42 E 48 Olha Na quina São 5 acertos Houve 92 apostas Ganhadoras Com prêmio individual De 52 mil 821 reais E nove setavos Um bom prêmio Na quadra 4 números acertados São 6 mil 334 apostas Ganhadoras É isso mesmo Cada Portador Do bilhete Com 4 acertos Tem direito A mil 96 reais E dois centavos A arrecadação Geral Total Ela somou 84 milhões 285 mil 810 reais O teste Seguinte O número 2 mil 321 Correrá Nesta quarta-feira 25 de novembro De 2020 O prêmio estimado É de 3 milhões De reais Puxa vida Um ganhador Um ganhador Somente Mais de 76 milhões E quem vai fazer O julgamento Nosso De todos nós Julgamento Na volta De Cristo É o próprio Cristo Que é Deus No mistério Da Santíssima Trindade Que tem o Pai O Filho E o Espírito Santo Bem Eu estive na missa Das sete horas Deste domingo Programada Pela Catedral Sagrado Coração De Jesus A celebração Foi presidida Pelo Padre Fábio Chagas da Silva Que inclusive Está no No seu período Final Aqui na Paróquia Sagrado Coração De Jesus O Padre Fábio Vai ser transferido Para Linhares No próximo ano Então Os padres Estão assim Como militares Eles vão Onde for preciso Para onde for Para o local Que estiver Precisando Eles estão lá Para cumprir Seu sacerdócio Deixa eu ver A missa A celebração Aconteceu No estacionamento Do supermercado Três Irmãos Enquanto o prédio Da catedral Continua passando Por reformas físicas Revitalização Celebrou-se Neste domingo Nesta semana De conclusão Do ano litúrgico Porque o ano litúrgico Ele é diferente Do nosso Ano secular O ano mundano É diferente Então Nesta semana É a conclusão Do ano litúrgico Da igreja católica Apostólica romana No domingo Celebrou-se A solenidade De nosso senhor Jesus Cristo Rei do universo Também Comemorou-se O dia nacional Dos cristãos Leigos E Leias Somos todos nós Que não somos Religiosos Não somos A ordenação E também É ainda o quinto dia Foi ainda o quinto dia Da novena Em honra Nossa Senhora das Graças Porque na paróquia Sagrado Coração de Jesus Está acontecendo A novena Da compadroeira Nossa Senhora das Graças O tema no domingo Foi Mãe da Esperança Protegei As Crianças E Adolescentes Olha Mãe do céu Proteja mesmo As Crianças E Adolescentes Porque Está difícil Muita criança E adolescente Perdido Muita criança E adolescente Perdidos Infelizmente Tem que Há um jeito A gente pede oração Mas a pessoa tem que fazer Por onde Eu com Na minha adolescência Eu trabalhei Não adianta vir e falar Ah que não tem o que Porque trabalhou na infância Agora não pode É uma frescura danada Eu vou te contar Ficam muitos jovens E crianças Nem sequer Poder fazer Um trabalho Que seja Ajudando ao pai Ajudando a mãe E Acaba a juventude Ficando perdida Desnorteada Isso é um dos fatores Então tem que proteger Vamos pedir a mãe do céu Que interceda Por essas crianças E adolescentes A gente quer o melhor Para elas As crianças E para os adolescentes E viveu-se Neste No domingo O trigésimo quarto Domingo do tempo comum É uma nova semana A última semana Do tempo litúrgico Com a cor litúrgica Branca As missas dominicais Foram Às sete horas Nove horas E dezenove horas As missas programadas Pela Catedral De Colatina Pela paróquia Sagrado Coração de Jesus A gente fala Catedral Porque é mais Conhecido como Paróquia da Catedral Na homilia O padre Fábio Chagas da Silva Ele diz que Cristo deve ser O rei Da minha história Da sua história O rei Da minha vida Da sua vida Você que é cristão Você que é Católico Referindo-se À liturgia Dominical Ele explicou Que O poder maior De Deus É o amor Pois ele governa Assim Com amor Com misericórdia Diferente de nós Que às vezes Queremos vingança Queremos que nossos inimigos Explodam Deus não Deus quer Que todos Se salvem Quer Que todos Tenham O bem Em sua vida Deus governa Assim A liturgia Da palavra Nos falou Que o pastor Cuida e cura Suas ovelhas Cuida e cura As suas ovelhas E se nós Recebemos Essa misericórdia De Deus Que perdoa Os nossos pecados Devemos Testemunhá-lo Isso exige Dos fiéis Conversão Diária Ou seja Procurar Fazer o bem Sem julgar Pois o julgamento Cabe a Cristo Nós precisamos Aqui na terra Executar As obras De caridade De amor Amor-caridade Olhar pelos pobres Dar alimento E água Sem Ficar cobrando Resmungando A quem necessita Visitar Os enfermos E se possível Visitar também Os encarcerados Pelo menos aqueles Que tem os crimes Mais leves Eu sei Eu sei que tem Muitas famílias Que não gostam De visitar Um presídio Eu já visitei Inclusive fui Pegar dentro Do presídio Com a pastoral Da sobriedade Anos atrás Não sei Acho que tem uns Dois anos Fui pregar lá Os passos Da pastoral Da sobriedade A convite Da Filomena Que também É agente Da pastoral Da sobriedade Então quando a gente Vai pregar A gente vai Naqueles que estão No semiaberto Estão detentos Com crimes mais leves Já estão quase saindo Então Eu compreendo Às vezes Aquelas pessoas Que não querem visitar Porque Hoje em dia A violência está tão grande Eu compreendo Mas Deus nos pede Se a gente puder visitar Puder Fazer com que eles Mudem de vida Convertam É importante Deixa eu ver aqui O presbítero No caso o padre Aceverou que Cristo Olha nos olhos Dos que o procuram E nós devemos Fazer o mesmo Olhar nos olhos Você já olhou No olho De alguém Procure olhar É Olhar nos olhos Significa Comprometimento Olhar no olho Do mendigo No olho Do necessitado No olho Do que sofre No olho Do que está No fundo do poço É Nós devemos Fazer isso Olhar Nos olhos É Comprometimento No dia Em que O evangelho De Jesus Cristo Segundo São Mateus Fez nos refletir Sobre as obras De caridade Neste domingo O sacerdote Informou que A igreja católica É a que tem Mais obras De caridade Em todo o mundo Realmente É a igreja católica Que tem Mais obras De caridade No mundo Todo o império Aqui em colatina Nós temos a caritas Diocesano Que faz um trabalho É muito bom Né Amparando os mais Fragilizados Socialmente Tem a pastoral da misericórdia Eu uma vez Ajudei a pastoral da misericórdia Não sei se foi a pastoral da misericórdia Ou a caritas Eu ajudei a preencher as cestas básicas Porque eles distribuem cestas básicas Tem um cadastro lá de pessoas De baixa renda Que recebem cestas básicas Eu ajudei uma certa vez A fazer o preenchimento das cestas Com os alimentos Você tem que embalar direitinho Colocar duas latas de óleo Cinco quilos de açúcar Não sei quantos quilos de arroz E depois tem que embalar Separar para fazer a entrega Eu ajudei Inclusive fiz umas entregas também Coloquei aqueles sacos Aquela cesta na costa Eu fui lá e ajudei algumas pessoas Que estavam recebendo É bom a gente ajudar Mas não pode ficar pensando nada em troca não A gente tem que fazer por amor mesmo Agora vamos mudar de assunto Porque esta segunda-feira Marca o início de um novo mapa de risco Aqui no Espírito Santo para a Covid Cinco cidades agora estão com transmissão moderada E 73 na transmissão baixa do novo coronavírus Então vamos lá O governo do estado anunciou Na última sexta-feira 20 de novembro de 2020 O 32º mapa de risco da Covid-19 E terá vigência entre esta segunda-feira 23 de novembro Até o domingo 29 de novembro de 2020 Do total de municípios capixaba 73 estão classificados em risco baixo Outros 5 estão em risco moderado Bem, vamos falar só os que estão em risco moderado Porque o restante todos estão no risco leve O risco baixo Moderado Barra de São Francisco Cariacica E Coporanga Viana e Vitória São cinco, né? Repetindo Barra de São Francisco Cariacica E Coporanga Viana e Vitória Não há nenhum município Não há nenhum município, graças a Deus No risco alto A matriz de risco de convivência Considera no eixo de ameaça O coeficiente de casos ativos por município Nos últimos 28 dias Além da quantidade de testes realizados Por grupo de mil habitantes E a média móvel de óbitos Nos últimos 14 dias São critérios técnicos Não vou entrar muito nesse setor, não Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião A respeito de certos movimentos que vêm acontecendo por aí Porque a gente tem que tecer a nossa opinião Com bom senso Com parcimônia Então vamos lá Extremismos só levam à autofagia Eu acho que essas pessoas que participam desses movimentos extremistas Estão praticando a autofagia Se destruindo E vão destruir mais gente Pessoas extremistas Estão querendo fazer do Brasil Uma terra de ódio Entre afrodescendentes e euro-descendentes Ou até ásio-descendentes Ou ameríndios também O Brasil sempre viveu amistosamente Amigavelmente Com todas as raças Que para cá vieram Os ameríndios Que já estavam no território há mais tempo Os europeus Chegaram na descoberta Primeiramente com os portugueses Os africanos Depois vieram também Para o país Os asiáticos Vieram os libaneses depois E tantos outros Agora Copiando um ranço De intolerância Que atinge Certas Ações ideológicas No mundo Grupos de brasileiros Agora insuflados Por certas mídias Também caem nessa autofagia É autofagia Autodestruição São pessoas usadas Como massa de manobra Que podem acabar Cavando a própria cova Pois essas radicalizações Além de não resolver Só levam a conflitos Mortes E intolerância É intolerância Radicalismo O Brasil precisa de paz E não de conflitos Esses grupos Deveriam deixar o povo brasileiro Viver em paz Esse povo miscigenado É Eles é que estão Provocando a discórdia Existe uma coisa dessa Vamos falar de economia agora Clientes das lotéricas Poderão utilizar o PIX Para pagamento de contas E realização de jogos Olha O Banco Central Atende uma solicitação Da Caixa E todas as unidades lotéricas Passam a operar com o PIX Olha que boa notícia O Brasil Central Autorizou No dia 19 de novembro As 13 mil unidades lotéricas Da Caixa Presentes em todo o país A operar com o PIX A resolução BCB Número 42 Permite que clientes da Caixa Ou de qualquer instituição financeira Cadastrados No novo sistema Possam fazer pagamentos de jogos E demais serviços Oferecidos pelas unidades lotéricas Diretamente nos guichês De maneira ágil, rápida E totalmente segura Com o PIX Não é mais necessário Informar o número de conta E a agência Para realizar pagamentos E transferências O cliente pode utilizar O CNPJ CPF Número de telefone Ou e-mail Do destinatário Para realizar um pagamento Ou ainda Pode realizar Transações Por meio do QR Code Estático Ou dinâmico O PIX Está disponível Para todos os clientes Da Caixa Incluindo os mais De 105 milhões Que possuem contas Poupança social Digital Os beneficiários De programas sociais Como auxílio emergencial Saque emergencial Do FGTS E benefício emergencial De preservação Do emprego E da renda O BEM Podem cadastrar Suas chaves Diretamente no aplicativo Caixa tem Olha que importante Diretamente no aplicativo Caixa tem Ao acessar o aplicativo Caixa Ou Internet Banking O cliente vai clicar No ícone PIX Depois no item Cadastrar chave No próximo passo O cliente vai optar Pelo tipo de chave Que ele deseja Cadastrar Podendo vincular O seu registro No PIX Ao CPF O número do celular O e-mail Ou gerar uma chave Aleatória Nos próximos passos O cadastro Já é concluído Com a confirmação Das informações Do usuário A opção de chave Aleatória É um conjunto De números Letras E símbolos Para identificar A conta De destino Dos recursos Uma alternativa Para os clientes Que preferem Não compartilhar Dados Nas transações Financeiras Mais de 10 milhões De clientes Já se cadastraram No aplicativo Caixa E pelo Internet Banking O procedimento Pode ser feito Segunda A sexta-feira Das nove Às dezoito Horas Exceto Feriados Ok A matéria É completa Está no Resumo De notícias No meu blog Reporterpaulomaciel.blogspot.com Vai lá Copia tudo Utilize à vontade Tá bom Agora as manchetes Do jornal A tribuna De domingo Dia 22 de novembro De 2020 Do jornal A tribuna É o único Jornal diário Aqui do Estado Espírito Santo Impresso Que circula Em várias bancas No Estado Tem muita gente Que gosta Do jornal Manusear A folha A gente não pode Só ficar na internet Não Tem que manusear A folha É mais fácil Senta num banco Fica lendo Parou de ler Sai um pouquinho Lê em outro lugar Sem forçar Muita vista É bom Bem Vamos às manchetes Do jornal Impresso A tribuna De domingo Bruno balançou A rede É uma legenda De foto De capa Bruno é o jogador Do Flamengo O Flamengo Bate o Curitiba E é líder Do brasileiro Cláudio Humberto A coluna Do Cláudio Humberto É um jornalista Que me parece Bem sensato Me parece Eu não tenho conhecimento Profundo Sobre a atividade dele Mas O conhecimento Que eu tenho É um jornalista Bem sensato E de posição Política moderada Não é Militante Ativista Radical Nada disso Não é esquerdofrênico Esquerdofrênico São As pessoas Que são doentes Da esquerda Eleição Durante a pandemia De covid Foi decisão Irresponsável Olha o que está falando Aqui o Cláudio Humberto Gilmar Ferreira Vasco e Botafogo Podem afundar No oceano De incerteza Do retorno Ponte Grande Motéis Mudam normas Sanitárias Para retomar O mercado 120 No estado Sofrem com manias Que viraram Doenças Com ferir Se fechou a porta Mais de uma vez E ter ciúme Exagerado Podem ser sintomas De transtorno Obsessivo Compulsivo Uma das dez Maiores causas De incapacidade Do mundo Propostas Dos candidatos Para a vitória Doceiras Fazem sucesso Na pandemia E ganham até fãs Olha aí Doceiras Estão ganhando fãs Agora Consumo E número De clientes Elevados Fizeram profissionais Se destacarem No ramo A administradora Silvia Magda E a equipe De gravação De cursos Formada por Silas Ana Paula E Camila Deram uma guinada Após o desemprego Esse texto É uma legenda De fotografia Da capa Da tribuna Do jornal A tribuna De domingo Mundo digital Fique atento Para não cair No novo golpe Do pix Cuidado com os golpes Quando surge algo novo Como o pix Agora Vai ter Criminosos Querendo praticar golpe Então Faça as coisas Seguramente Homens Homens lotam Consultórios Para deixar A aparência Jovem Novidades Que vão mudar A vida Em casa E no trabalho Você se ama De verdade Histórias E belezas De uma ilha Abandonada Toda mulher Tem que reconhecer Um homem Criminoso É mais uma manchete Bem Agora Vamos falar Aqui Eu já falei Até essa notícia Mas eu vou repetir Porque é importante Sobre limpeza pública É importante A gente falar Saneamento Acho que é importante O governo do estado Entregou Caminhões Compactadores Para alguns Municípios Santa Leopoldina Alegre E Muniz Freire Municípios Da região sul Do Espírito Santo Região serrana Os veículos novos Foram adquiridos Por meio de Concessão De uso Firmada Entre A Secretaria Estadual De Saneamento Habitação E Desenvolvimento Urbano E as Prefeituras Dos três municípios O investimento Total É de R$ 872.100 O secretário De saneamento Marcos Vicente Destacou Que entre os desafios Dos serviços públicos Municipais De manejo Dos resíduos Sólidos Urbanos Um dos pilares Um dos pilares Do novo Marco Regulatório Nacional Do saneamento Básico Está a universalização Da coleta Dos resíduos Executada com frequência E pontualidade Adequadas Com os veículos Novos O serviço De coleta De resíduos Sólidos Será prestado Com maior eficiência Garantindo assim Mais agilidade E continuidade Dos serviços Os municípios Precisam de apoio Para modernizar As suas frotas Também Ajuda a criar O hábito A cultura Da coleta Seletiva E da destinação Responsável Dos resíduos Orgânicos O governo Do estado Conforme as diretrizes E estratégias Do cenário Promissor Do plano estadual De resíduos Sólidos Promove Nos municípios Principalmente Nos mais necessitados A crescente Contínua Ampliação Dos índices De cobertura Dos serviços De coleta De resíduos Sólidos Em busca Da universalização Diante disso Os municípios De Alegre Munisfreira E Santa Leopoldina Estão sendo fortalecidos Em suas frotas De caminhões Especialmente Destinados A coleta De resíduos Sólidos Urbanos Cada município Receberá Em concessão De uso Um caminhão Compactador Com capacidade Para 10 metros Cúbicos Por ciclo De coleta O que representa Uma capacidade De cobertura Diária Entre 7 mil E 14 mil Habitantes De acordo Com a duração Dos turnos Do trabalho De coleta Utilizados Por cada município Contratos A coleta De coleta Seletiva Muito móvel Jogado fora Cadeira Armário Mesa Sofá Isso aí eu acho Que poderia ser reaproveitado Devia ter uma oficina Pública Não sei Ou até mesmo Particular Que recolhece Esse material Móveis Não se aproveita Muito Os produtos Para reciclagem Reutilização Redução São 3 R's Reutilizar Reduzir Reciclar Eu acho Que é Muito pouco O que faz Nessa área Mega da virada As apostas Para a mega cena Da virada Começaram já E o prêmio Estimado Vejam só É de 300 milhões De reais O sorteio Será no dia 31 de dezembro Como nos demais Concursos especiais Da Caixa O prêmio principal Não acumula Se não houver Ganhadores na faixa principal Com acerto De 6 números O prêmio será Dividido entre Os acertadores Da segunda faixa Com 5 números E assim por diante Gente 300 milhões De reais Na virada Do ano Em Réveillon Colatinenses Podem doar Peças Para museu Para manter viva A história Colatina Terá o seu museu Uma boa notícia Para os colatinenses Que gostam De Ter A sua história Sendo contada Sendo mostrada Sendo divulgada Até o fim do ano Será inaugurado O primeiro museu De Colatina Que funcionará Na antiga estação Ferroviária Da cidade O espaço Está sendo reformado Para receber visitantes A família Que possui Alguma peça Objetos pessoais Peças decorativas Móveis E outros Represente a história Da cidade E queira doar Para o acervo Do museu Deve entrar Em contato Pelo telefone 31777073 Por ele É possível saber Como fazer a doação Todas as peças Doadas Serão catalogadas Para a exposição As doações Podem ser realizadas Até o dia 6 de dezembro Uma equipe De funcionários Da Secretaria Municipal de Cultura E Turismo Receberá as peças No prédio Do antigo fórum É preciso Apresentar junto A peça Informações Sobre a sua utilidade Com a doação O munícipe Estará ajudando A contar a história De quem contribui Para o desenvolvimento Do município Além Do museu De Colatina Também Funcionará Na antiga Estação Ferroviária O novo terminal De ônibus Olha aí Então vai ter O novo terminal De ônibus E A farmácia Municipal Ah vai Vai ser também Mudado Vai ser mudada Como é que é o negócio Aqui A junta militar Ah sim Vai funcionar Também Estou me confundindo Aqui Vai ser a farmácia Municipal Vai funcionar No local Além do museu Terminal de ônibus Junta militar E a base Da polícia militar Tá bom Agora entendi É bom No mesmo local Fica Aproveitando Aquele Imóvel Da Vale Rio Doce A Vale doou Aquilo para o município Tem que aproveitar Ao invés De pagar Aluguel Olha A Caixa Econômica Está fazendo Está apoiando Uma feira De imóveis Você quer comprar Casa Olha que bacana Uma feira De imóveis Online O evento Está acontecendo Em diversas cidades E conta com 16 mil Imóveis Ofertados Ah mas antes De falar nisso Eu falei ali Do museu De colatina Da cultura Olha eu gravei O hino De colatina Com meu amigo Violonista Dudé Então se você quiser Ouvir O hino De colatina O hino Saudade De colatina Do saudoso Maestro Alfredo Rubim Eu gravei Com o violonista Dudé Na casa dele Foi a casa dele No domingo E lá nós gravamos Várias músicas E entre elas Eu falei com ele Vamos gravar O hino De colatina Ao violão Você ao violão E eu cantando Aqui Uma coisa diferente O hino Saudade De colatina Está no Endereço No youtube Paulo Roberto Maciel E no instagram Paulo Roberto Maciel Seis barra No blog também Repórterpaulomaciel.blogspot.com É cultura O hino de colatina Vamos agora Falar da caixa Que está patrocinando A feira De imóveis Feira online Imóveis Para a habitação Começou Já começou Na última sexta-feira Começou Dia 20 A feira de imóveis online Organizada pela Associação Brasileira De Incorporadoras Imobiliárias Abrainc Câmara Brasileira Da Indústria Da Construção Civil Cebic Essa feira É patrocinada Pela caixa Estão sendo Disponibilizados Mais de 16 mil Imóveis Todos para Financiamento Esse evento Vai até o dia 28 De novembro Vai até o sábado Próximo Então tem pouco tempo E conta com a participação De mais de 130 Construtoras Em várias cidades Brasileiras Ao patrocinar O evento A caixa ressalta O apoio Da instituição Ao mercado De construção civil Que movimenta A economia E gera empregos O banco Vem inovando No segmento Por meio De linhas De crédito Com recursos Do SBPE Lançando as opções De financiamento Imobiliário Com caixa fixa Ou Atrelada Ao IPCA O que proporciona Ao cliente Mais alternativas De escolha De acordo Com seu perfil Além disso Além disso SBPE Atualizado Atualizado Pelo IPCA Seis meses Para começar Para começar a pagar A contratação Poderá ser feita Pelo aplicativo Habitação Caixa Nos correspondentes Caixas Aqui Ou nas agências Ó Tem esses países Vizinhos Que produzem Acho que é Colômbia Colômbia Bolívia Paraguai Meu Deus do céu Tem países Produtores São Conteiriços Com o Brasil Peru Também Tem outros aí Pelo amor Venezuela Quase 500 Quilos Meia tonelada De drogas Maconha 480 quilos Maconha Foram Apreendidos Da PRF A Polícia Rodoviária Federal No litoral do estado Do Espírito Santo Os tijolos De maconha Estavam num automóvel Enrolados em cobertor A ação foi realizada No último fim de semana Na grande vitória Quando os policiais Rodoviários Liberais Abordaram O veículo Suspeito Tempo ainda Vamos ver que Vamos ver que É uma notícia importante Agricultura Atenção Bolsonaro defende Agricultura Em discurso Ao G20 O presidente Jair Bolsonaro Defendeu a agricultura Brasileira Em seu discurso No domingo 22 de novembro De 2020 No segundo dia De debates Na cúpula Do G20 Ele disse que A conservação Ambiental Deve ser Combinada Com a prosperidade Econômica E social Bolsonaro afirmou Que o Brasil Se tornou um dos maiores Exportadores De produtos agrícolas Do mundo O que seria Resultado De inovações De inovações E de ganhos De produtividade Decorrentes Das melhorias Do processo Produtivo Do setor Vamos a um trecho Do que ele falou Hoje o nosso país Exporta volume Imenso de produtos agrícolas E de pecuária Sustentáveis E de qualidade Alimentamos quase Um bilhão e meio De pessoas Nossa O Brasil Alimenta Um bilhão e quinhentos Milhões de pessoas E garante a segurança Alimentar De diversos países O presidente Disse ainda Que o desenvolvimento Sustentável Passa As ações Com quatro R's Reduzir Utilizar Reciclar E remover Eu sabia dos três R's Agora tem mais um aqui Remover Quatro R's Entendemos que Esforço Deve ser concentrado No primeiro R Que é a redução Das emissões De carbono No cenário mundial Somos responsáveis Por menos de Três por cento Da emissão de carbono Mesmo sendo Uma das dez Maiores economias Do mundo O presidente destacou Que tem aberto A economia brasileira A agentes estrangeiros Com o objetivo De integrar o país Aos fluxos mundiais De comércio E investimento Ele citou como exemplo O esforço Para fechamento Do acordo Entre a União Europeia E o Mercosul Além de acordos Com países Como Estados Unidos Coreia do Sul E Canadá Bem, não tenho mais tempo Estamos chegando ao final Chegamos ao final Do Web Jornal Do Paulo Maciel Desta segunda-feira 23 de novembro De 2020 Shalom Adonai É o que eu desejo Para vocês Shalom Adonai É uma expressão hebraica Que significa A paz de Deus Que Deus Abençoe E proteja A todos Se você estiver Com a proteção A paz de Deus Você está Com tudo A paz Boa segunda E a paz de Deus Boa segunda Tchau.